A palavra, no horário do expediente, a senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo, neste momento, fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, registro a presença dos alunos da Escola Rosalvo Ribeiro do Bebedouro, do bairro de Bebedouro, que vem nos honrar e nos trazer a alegria de tê-los conosco, para que possam, neste curto espaço de tempo, aprender um pouco da instituição Tribunal de Contas. Fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de vocês. Não apenas hoje, mas a qualquer momento e a qualquer dia que queiram nos visitar, estaremos sempre aqui, de portas abertas, para recebê-los, um por vez, ou um grupo, como acharem melhor, se se interessarem mais, de saber um pouco mais de nós. E muito feliz e sejam muito bem-vindos. Passando para a ordem do dia, para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público e oficiais nesta corte, eu tenho a relatar processos que tratam todos eles de aplicação de multas. Então, irei fazer em lista um total de dez processos. Então, é o primeiro processo de número 1676, de 2015. O sancionado é o senhor Luciano Bássulos Lucena, gestor do Fundo Municipal de Educação de Penedo, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP, de 2014. O processo TC de número 1687, de 2015, sanção à senhora Maria José da Silva, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde Itacoarana, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP, de 2014. O processo TC de número 7945, de 2015, a senhora Jéssica Cleide da Costa, gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensões, do município de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP, de 2014. O quarto processo TC de número 4601, de 2014, o senhor Alcides de Andrade Neto, ex-gestor da Câmara Municipal de Penedo, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP, de 2013. Processo TC de número 15717, de 2014, a senhora Sandra Maria dos Santos Ribeiro, gestora da Secretaria Municipal de Educação, de São Sebastião, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP, de 2014. O processo TC de número 15715, de 2014, a senhora Maria Josineide Vasconcelos Granja, gestora do Fundo Municipal de Educação, de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP, de 2014. Processo TC de número 15616, de 2014. Aqui a senhora Giselda Barbosa, de Sousa Lins, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP, de 2014. Processo TC de número 14628, de 2014, a senhora Isabel Borges Pereira da Silva, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde, de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP, de 2013. Processo TC de número 16622, de 2014. Sancionada é a senhora Sueli Cristiane da Silva, ex-gestora do Fundo Municipal de Previdência Social, de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP, de 2013. E, por último, o processo TC de número 16628, de 2014. Sr. Wesley Marques de Oliveira, ex-gestor do Fundo Municipal de Educação, de Penedo, também pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP, de 2013. Aqui, os gestores e ex-gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado, repostas às notificações. Então, desta forma, eu voto pela aplicação de multa de SICAP falso aos ex-gestores aqui citados, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos a diretoria com contas, para ciência e cumprimento da mesma, e alertar aos ex-gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado, para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como o voto, Sra. Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Sra. Presidente, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros, O Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pela Conselheira Maria Cleide. Em discussão, os processos. Em votação, Conselheira Selma. Acompanho a relatora, Sra. Presidente. Conselheiro Rodrigo. A relatora, Presidente. Conselheiro Substituto, Dr. Sede. Com a relatora, Presidente. Aprovados. Sra. Presidente, não tenho mais processo para esta sessão. Pela ordem para relatar, Conselheiro Anselmo. Sra. Presidente, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros, dos membros do Ministério Público Especial, que atua junto à corte. Excelência. Tenho processo para relatar. Apenas dois são processos bem simples, são processos de concessão de prazo, mas como a solicitação foi feita pelo plenário, eu não poderia fazê-lo sem submetê-los ao pleno, evidentemente. E assim, nos processos 3060 de 2018, uma prorrogação de prazo, a prefeita do município de Mato Vermelho, é de financeiro de 2005. Ela, quando a arguida, mandou parte da documentação, mas pediu mais prazo para mandar o restante. E a praxe nossa do tribunal, verificando que há aí uma possibilidade das informações serem úteis em análise, nós estamos definindo o prazo por mais 15 dias. e também no processo 2871 de 2018, a prefeita do município de Belém, exercício de 2005. E aqui, apesar do pedido aqui ter sido intempestivo, Excelência, mas também foi encaminhado parte do que foi solicitado, requerendo novamente mais algum prazo para que complemente as informações. E eu entendo que, ainda que intempestivo, pela mesma razão das informações, seria importante para trazermos um voto com absoluta segurança, com todos os dados constantes dos autos e neles nos louvando, eu também trago o voto no sentido que este plenário, ele conceda ambos os prazos, definimos os prazos para que as gestoras possam encaminhar a documentação solicitada, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina no mesmo sentido do encaminhamento formulado pelo Conselheiro Anselmo Brito. Em discussão aos processos. Em votação, Conselheiro Rodrigo. Correlatou, presidente. Conselheiro substituto doutor Sérgio. Correlatou, senhora. Conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, apenas no processo 2871, por questão de foro íntimo, eu me avervo, eu não botarei, mas acompanho o relator no processo 3060 de 2018. Aprovados. Senhora Presidente, eu queria fazer aqui algumas explicações. Eu tenho mais outros processos pautados, mas eu até acredito que foi pautado duplamente, e outros eu estou adiando. O processo 5580 de 2010, que foi o meu voto para ser prévio, prestação de contas financeira de 2009, do gestor de Jundiá, ele já foi relatado na terça-feira. Assim como o processo 1060 de 2013, que foi um contrato entre a Prefeitura de Parigoni, a Impresa Tavares e Souza, contabilidade limitada, também foram relatados na terça-feira. Então, mesmo pautado para hoje, não tem mais justa causa para isso. No que pertinho aos processos 56, 57 de 2010, eu queria só ter uma certeza da minha assessoria que aqui tem adiado. Que, na verdade, tanto esse quanto o 80, 81 de 2013, que é um voto visto geral matalha, cujo relator originário é o Conselheiro Rodrigo, eu estou... Eu queria ver o 56, 53 de 2010, se eu posso adiar. Então, eu estou adiando os dois para a terça-feira. E a razão, excelência, que foi no fechamento danado, foram verificadas algumas situações que mereceram a feitura de outros textos. E o gabinete não teve o tempo de fechar o texto. Para não trazer um voto que possa ter alguma falha no texto, eu prefiro adiá-los, mais uma vez, na terça-feira, trazer aí com o apoio da mississoria, sem falta, para que deliveremos a respeito. É o 56, 56 de 2010. E o 80, 81 de 2013. Sendo assim, a senhora é a pauta para o dia de hoje. Ela está findada. Eu não sei se tem mais alguma... Acho que é só. Deferida a solicitação do Conselheiro, quanto à retirada de pauta dos processos citados. O adiamento, a senhora. A próxima terça. Retificando adiados para a próxima terça. Encerrada a pauta do Conselheiro, passamos para o próximo relator, o Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas. Inicialmente, presidente, eu estou solicitando a retirada de pauta do processo 5278-2014. Perdão, o adiamento desse processo para a próxima sessão. Se trata de uma prestação de contas do município de Santa Luzia do Norte. Estou pedindo a retirada de pauta também do processo 14 mil... Perdão, prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte. Estou solicitando também, excelência, a retirada de pauta do processo número 14.709-2006. E o motivo é a necessidade de realizar novas diligências. Por fim, eu trago para relatar 22 processos, todos eles oriundos do FUN Contas, nos quais eu estou acolhendo ex-oficio a prescrição da pretensão punitiva e determinando em meu voto o arquivamento dos autos. Vou fazer a leitura em lista como de praxe neste nosso tribunal. São eles o processo TC 12.805-2005, oriundo da Prefeitura Municipal de Jacuípe, possuindo como responsável o senhor Amaro Jorge Marques da Silva. Processo TC 13.913-2006, da Fundação Universidade Estadual de Alagoas, possuindo como responsável a senhora Ana Cristina de Lima Moreira. Processo TC 6510-2007, da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado de Alagoas, possuindo como responsável o senhor Ibernon Cavalcante Albuquerque. Processo TC 16.029-2009, também oriundo da ADEAL, possuindo como responsável também o senhor Ibernon Cavalcante Albuquerque. Processo TC 4535-2009, oriundo da Prefeitura Municipal de São José da Tapera, tendo como gestor responsável o senhor José Antônio Cavalcante. Processo TC 4537-2009, 5766-2009, 5770-2009 e 5772-2009, todos oriundos da Prefeitura Municipal de São José da Tapera, e possuindo como responsável o senhor José Antônio Cavalcante. Processo TC 15.802-2009, oriundo da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, possuindo como responsável a senhora Maria Cícera Mendonça Casado. Processo TC 33.63-2010, oriundo do Iprev, possuindo como gestora a senhora Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira. Processo TC 10.230-2010, os processos TC 3470-2010, 1973-2010, 4247-2010, todos oriundos do Iprev, e possuindo como gestora a senhora Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira. Processo TC 10.230-2010, oriundo da Prefeitura Municipal de Satuba, tendo como gestor o senhor Cícero Ferreira da Silva. Processo TC 12.849-2010, possuindo como gestor o senhor Bruno Lima Brito. Processo TC 10.230-2010, e 6590-2010, ambos oriundos do SAI de União dos Palmares, possuindo como gestor o senhor Marcos Antônio Carrilho Pedrosa. Processo TC 10.220-2010, da Prefeitura Municipal de União dos Palmares, possuindo como responsável o senhor Aresk Damara de Omena Freitas Júnior. Processo TC 10.869-2010, oriundo da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, possuindo como responsável o senhor Jorge da Silva Coutinho. Processo TC 10.891-2010, também, perdão, esse é da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió, Sima, tendo como responsável o senhor Max Luciano da Rocha Trindade. E, por fim, o processo TC 12.868-2010, da Câmara Municipal de União dos Palmares, possuindo como responsável o senhor Edivan Corrêa dos Santos. Todos os processos eu estou votando no sentido de determinar o arquivamento dos autos, com fundamento do parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, considerando a incidência da prescrição quinquenal. Estou votando também em dar conhecimento aos respectivos gestores responsáveis, em remeter cópia integral dos autos à corrigidoria da Corte, para que possa apurar eventual responsabilidade funcional pelo período de tempo que o processo passou paralisado. E estou votando, por fim, em publicar as decisões para fins de direita. Como eu estou votando, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela declaração de prescrição em todos os processos relatados pelo Conselheiro Rodrigo Siqueira. Em discussão, os processos. Em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora Presidente. Conselheira Maria Cleili. Acompanho o relator, senhora Presidente. Conselheiro Mancelmo. Excelência, mantendo a coerência como de praxe, eu disse em todo o voto do relator originário, entendendo que essa pretensa prescrição administrativa, na verdade, teria um que de decadência, tendo em vista que o possível fundamento legal utilizado, ele não se coaduna com a atividade constitucional desenvolvida pelo tribunal, que é fiscalizar gestores e não atividade de particulares, além de não ter deslumbrado o que a ação no sentido de não ocorrência da suspensão ou interrupção constitucional, ainda mais, porque tem processos aí de alguns, vários processos de 2009, 2010, a se aplicar a regra geral, ainda entendendo que fosse o caso de prestação do Código Civil de 10 anos, provavelmente, no meu sentido, não estariam prescritos a ação do tribunal, tendo em vista o seu poder jurídico protestativo já em exercício, sendo assim, excelência de cinto do relator por esses motivos e mais outras razões e nos votos escritos e orais anteriormente declinados. Como voto, senhor presidente. Aprovados os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo e deferida a retirada de pauta dos dois citados por ele. Senhor presidente, com isso fica também esgotada a minha pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar conselheiro substituto doutor Sérgio. Senhora presidente, eu não tenho pauta para esta sessão. Encerrada a pauta desta sessão, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira e aos senhores conselheiros. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, queria só fazer o registro da presença com o conselho no início da sessão dos alunos da Escola Estadual Rosalho Ribeiro do bairro de Abedouro, do segundo ano do ensino médio. Aqui no programa eu quero fazer essa retificação porque somente ontem tive a comunicação formal do que se tratava. Na verdade, é um projeto em parceria do Tribunal de Contas através da Escola de Contas e o Ministério Público Estadual. E é uma parceria sem dúvida formidável e que traz ganho de conhecimento aos alunos em estarem aqui nesta casa e ter a oportunidade de acompanhar uma sessão plenária ainda que mais simples, sem maiores discussões, mas que dá uma noção do funcionamento deste órgão que apesar de ter o nome Tribunal de Contas não é um órgão do Poder Judiciário. Contas o esclarecimento porque sempre tem essa dor mas acredito que o palestrante já tenha deixado isso bastante claro. É só esse registro, senhora Presidente, eu agradeço. Senhora Presidente, só um esclarecimento, eu, na verdade, eu solicitei a retirada de pauta do processo 14.709 barra 2006, mas quanto ao processo 5.278 eu pedi o adiamento para a próxima sessão. Sim, esclarecido. Senhora Presidente. Com a palavra, doutor Sérgio. Eu gostaria aqui de fazer a leitura do artigo da Constituição, artigo 205, ela trata do capítulo 3 da educação, da cultura e do desporto. O artigo 205 ele traz uma norma um tanto que programática, ela fala assim, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bem, eu faço o destaque desse dispositivo constitucional, senhora Presidente, para dizer que a visita dos alunos da escola Rosalvo Ribeiro, ela faz parte desse projeto dessa corte de contas que é Fala e Educação, que o conselheiro Anselmo acabou de mencionar aí e é um projeto que a gente visa a efetivar aqui essa norma. Então, aqui o tribunal, o papel do tribunal aqui é como de colaboração da sociedade. Então, essa parte, o tribunal não é um órgão que promove diretamente a educação, mas ele colabora como agente da sociedade no atingimento dessa educação visando a cidadania e o trabalho. Então, eu gostaria de parabenizar a escola de contas, a sua gestão pelo projeto desenvolvido, isso é muito bom, uma coisa que eu já venho defendendo aqui desde quando eu ingressei nessa cor de contas há seis anos. Então, acho que a gente deve fazer mais esse trabalho e dar continuidade a esse projeto aí por, espero que por longo período aí. É isso aí, senhora presidente. Meus parabéns aí e boas-vindas aos alunos da Escola Rosalvo Ribeiro. continuo ainda facultado a palavra, não havendo mais quem queira fazer uso da mesma neste momento, quero mais uma vez dizer bem-vindos, obrigada pela presença, será sempre uma satisfação poder recebê-los aqui na Corte e poder estar colaborando com o bem registro o conselheiro substituto doutor Sérgio com a construção da cidadania de cada um de vocês. Trato por vocês porque são praticamente crianças, muito jovens e desejando que tenham uma vida acadêmica, estudantil, profícua, dedicada, para que tenham, alcancem o que lhes desejo um futuro o mais brilhante possível. Bem-vindos. Encerrada, então, esta sessão, em nome de Deus, convocando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.